Oi turminha! Que delícia participar dessa aventura com vocês! E dessa vez tem um montão de novidades! Você está vendo essa arca que está aqui no canto da tela? Esse é o sinal do nosso amigo curioso. Toda vez que ela aparecer na sua telinha, é sinal de que tem coisa por aí. É como se ela fosse a chave para um outro lugar, com referências bíblicas, entrevistas e curiosidades sobre as gravações. Você pode ver tudo isso depois, nos extras ou nos bastidores. Mas se preferir ver durante o filme, é só usar a tecla Enter quando a arca aparecer no canto da telinha. E então, vamos começar? E aí, não vamos começar a assistir o DVD, não? Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus No seu coração, ele tinha amor e perdão Ei, eu estou ficando velho, de barba branca E você ainda não decidiu se vamos começar a ver o DVD? Era um homem justo e... Os dias chuvosos também podem ser muito interessantes e divertidos A turminha diante do trono marcou um encontro em um lugar incrível Ideal para passar as tardes de chuva A biblioteca Lá, em meio a tantos livros e histórias, tudo pode acontecer Ai, meu Deus, que medo! Fique tranquila, deu só um trovão Seus olhos poderiam ter saltado das órbitas Acho que os seus óculos é que não deixaram Desculpa aí, galera, é que eu me assustei Silêncio, pessoal! A biblioteca é um lugar de leitura Calma ali, só estamos nós aqui Uau, vai cair um pé d'água Que bom, Ana! Que bom, Ana! E aí? E a tal surpresa que você prometeu? Calma, amiguinhos, eu acabei de chegar Vocês estão tão agitados? Agitados não, Ana! Estamos curiosos! Bem, eu disse que traria uma surpresa Vocês estão preparados? Estou preparadíssimo! Estou preparadíssimo! Olha, eu quero que vocês conheçam uma nova amiga Uma tartaruga! Uhul, que legal! Uma tartaruga porta-trecos O que que é isso, hein? Pessoal, essa é a Tuga Uma tartaruga porta-trecos missionária Oh, missionária? Uhum, ela viaja pelo mundo inteiro alegrando as crianças Levando muitas coisas lindas e interessantes dentro do seu casco É! E aí, moçada? Paz e alegria! Uhul, maior temporal! Faz tempo que eu não encaro uma chuva dessa! Tá me lembrando o dilúvio! De, 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 de o quê? Dilúvio, macaco! Macaco? Eu sou o Mico Leão Dourado! Mico Tunico! Prazer em conhecer! Deixe-me apresentá-los! Tuga, esta é a Bia Oi, Tuga! Este é o Ed E aí, beleza? O Vareta Ei, ei! O Bolota Oh, Tuga! E o Tunico, que como sempre, já se apresentou Pelo jeito você já conhece a história do dilúvio, não é Tuga? Conheço? Mas o que é isso? O meu... O meu... Um dilúvio? Quantos amigos, hein? Bem relacionado a você! Ah, Tunico, só pra te esclarecer, dilúvio não é uma pessoa. Dilúvio foi uma grande chuva que aconteceu há muito tempo atrás, mas cada coisa a seu tempo. Ana, por que você escolheu a biblioteca para nos encontrarmos? Bem, nós nos reunimos aqui na biblioteca porque é um lugar de leitura. E a leitura é um hábito muito saudável. Absolutamente necessário para apreciarmos um presente maravilhoso que a Tuga trouxe pra nós. Ana, e presente? Eu, por exemplo, eu amo ganhar presente. Opa, o que que é? O que que é? Uma Bíblia ilustrada! A Bíblia é o livro mais incrível que existe. Incrível mesmo! Um livro com histórias verdadeiras, como a história de Noé, por exemplo. Tudo começou quando ele nasceu. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração. Para viver e marcar sua geração. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração. Para viver e marcar sua geração. Música E você também precisa saber que antes mesmo de nascer. Eu já tinha um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração. Para viver e marcar sua geração. Música E aí Viva! Viva! E aí Viva! Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Noé, meu filho, você nos consolará e nos trará descanso. Viva! Foi isso que o pai de Noé disse quando ele nasceu. Viva! Quando os pais recebem um bebezinho, devem sempre dizer palavras de bênção, que mostrem aos seus filhos que eles vieram ao mundo para cumprir um lindo propósito. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração. Para viver e marcar sua geração. Marcar sua geração! Gostei disso, Ana! É! Marcar sua geração significa ser diferente, ser corajoso para fazer o que é certo e não simplesmente o que todos fazem. E as pessoas no tempo de Noé faziam muitas coisas erradas? Oh, yes, my friend! Faziam tantas coisas erradas que Deus decidiu acabar com tudo! Oh! O pecado é terrível! Ele destrói a vida das pessoas! Vocês querem mesmo conhecer esta história? Uhum! Vamos lá! Vamos lá! É! Então, vamos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus! Uhul! 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 Todo mundo era mal, e todos os meninos levados. Ninguém obedecia ao papai e à mamãe, só existiam filhos mal criados. Ninguém compartilhava o pão, nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão, só dava briga e confusão Todo mundo era mal, de todos os meninos levados Ninguém respeitava a vovô e a vovó, só existiam filhos mal criados Ninguém falava a verdade, só havia enganação Tanta mentira e competição, botava amor no coração E Deus sempre esqueceu O homem se esqueceu Do Criador Do que era bom Deus se arrependeu De ter criado o mundo E resolveu Destruir tudo Todo mundo era mal, de todos os meninos levados Ninguém obedecia o papai e a mamãe, só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o pão, nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão, só dava briga e confusão Todo mundo era mal Todo mundo era mal Íntegro e que andava com Deus Noé e toda sua família amavam a Deus E por isso Deus os livraria É, o cara era legal demais Noé era um homem justo e bom Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus No seu coração ele tinha amor e perdão Não fazia mal nenhum animal Que legal era o seu Noé Noé era um homem justo e bom Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus Dentro do seu lar um pai exemplar Para Zencão e Jafé Sempre carinhoso, um bom esposo Legal era o seu Noé Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus Que legal! Noé, homem justo e bom Ele andava com Deus Que legal! Um homem muito especial Ele andava com Deus Que legal! Andar com Deus é mesmo muito bom Enquanto o mundo está perdido Você tem o Salvador Que legal! Andar com Deus é mesmo bom demais Você se torna um bom amigo até dos animais Que legal! Andar com Deus é mesmo muito bom Enquanto o mundo está perdido Você tem o Salvador Que legal! Andar com Deus é mesmo bom demais Você se torna um bom amigo até dos animais Que legal! Noé, homem justo e bom Ele andava com Deus Que legal! Ele andava com Deus Um homem muito especial Ele andava com Deus Que legal! Ele andava com Deus Que legal! É, todo mundo ia ser destruído Mas Noé e sua família iriam ser salvos E como a família iria ser destruído? Bem, Deus contou para seu amigo Noé Que ele iria mandar uma chuva tão forte Que destruiria tudo Ah! Entendi! A chuva forte era o dilute Ah! Pera aí! E como Noé e sua família seriam salvos? Deus disse a Noé exatamente o que fazer E ele e seus três filhos Sem cão e Jafé obedeceram direitinho O Senhor disse a Noé Construa um barcão Um barco grande, muito grande Será sua salvação O Senhor disse a Noé Construa um barcão Um barco grande, muito grande Será sua salvação Uma arca de madeira Pra salvar você e sua família inteira Quando a chuva começar Quando a chuva começar Este barco grande não irá flutuar O Senhor disse a Noé O Senhor disse a Noé Mandarei os animais Ajude muito alimento Pois eles comem demais O Senhor disse a Noé Mandarei os animais Mandarei os animais Ajude muito alimento Pois eles comem demais Uma arca de madeira Pra salvar você e sua família inteira Quando a chuva começar Quando a chuva começar Vamos lá Este barco grande não irá frutuar Este barco grande Irá frutuar Ele irá frutuar Este barco grande não irá Te salvar Ela deveria ser feita de madeira de uma árvore chamada cipreste, dividida em três compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Piche? Por quê? O piche é uma substância negra, resinosa, muito pegajosa. Certamente o piche impediria que a água entrasse dentro da arca. Esse cara manda bem, é isso mesmo. E mais, Deus mandou até as medidas certas para a construção do barco. Não é, Ivareta? Faça 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. E essa abertura no teto? Era para entrar ar fresco e luz? É isso aí. Com tanta gente e tanto bicho vivendo junto lá dentro, luz e ar fresco iam bem. E porta? Tinha porta? Tinha sim. Uma porta lateral. E a Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Vocês nem imaginam como foi difícil para Noé e sua família obedecerem a Deus. Ah, dá para imaginar sim. Porque deve ter dado um trabalhão construir a arca. Ed, não apenas isso. As outras pessoas não entendiam Noé. Elas achavam uma loucura o que ele estava fazendo. E quando Noé falava que ia sofrer muito e que Deus iria destruir tudo por causa do pecado deles, ninguém acreditava. É mesmo. As pessoas deviam passar e ver aquela coisa enorme e rir da cara de Noé e de seus filhos. É, mas eles é que estavam certos. E foram corajosos para obedecer a Deus, apesar das críticas dos outros. Quando a gente ouve a voz de Deus nos mandando fazer alguma coisa, ainda que pareça difícil, podemos confiar e obedecer. Amardado! Amardado! Amarado! Amardado! Amarada! 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 Am Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer, eu vou obedecer, obedecer a Deus é sempre o melhor. Pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Em tudo que Deus fala, Ele nunca falha. Posso confiar, posso confiar. E em meio a tempestade, comigo Ele estará. Eu vou obedecer, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Meu Deus é fiel. Ele é fiel e cumpre o que diz. É, assim que a arca ficou pronta, Deus falou de novo com Noé. Ele avisou que Noé, sua família e os animais podiam entrar nela. Porque o dilúvio estava para chegar em apenas sete dias. Tá bom, tá bom. Mas como Noé conseguiu levar os bichos para dentro da arca? Já pensou carregar um elefante? Um só não, Tonico. Eram dois de cada. Um casal. Um macho e uma fêmea de cada animal. Deus falou com os animais escolhidos e eles, obedientes, foram até Noé. Dê uma olhada no que eu herdei do meu... Tá-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, papai. Um mapa que ensinava os animais a chegarem até a Arca de Noé! É um mapa, Paul! Um mapa? Deus mandou os animais De dois a dois pelos casais Para entrar na Arca, para entrar na Arca Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Marca de Noé! Tinha elefante? Tinha! 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 E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Marca de Noé! Tinha elefante! Tinha elefante! Tinha elefante! De dois a dois belos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Na arca de Noé Tinha, tinha cachorrinho? Tinha, tinha, tinha E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Na arca de Noé Deus mandou os animais De dois a dois belos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Na arca de Noé Tinha, tinha galinha? Tinha, tinha passarinho? Tinha, tinha Tinha, tinha E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Na arca de Noé Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Quando Noé, sua família E os casais de bichos entraram Deus fechou a porta da arca E abriu as comportas do céu E choveu E choveu E choveu Por quarenta dias e quarenta noites E todas as montanhas Foram cobertas de água Tudo foi destruído Menos Noé E os que estavam na arca com ele E Omaha E nós É E E E Tchau! 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 Por cento e cinquenta dias, a terra ficou cheia de água. E então, Deus se lembrou de Noé e dos bichos na arca e mandou um vento soprar bem forte para baixar as águas. E durante outros cento e cinquenta dias, as águas foram secando, secando e escoando de sobre a terra. Deus se lembrou de Noé e dos bichos O vento soprou sobre a terra Noé está seguro na arca Que bom que ele obedeceu Que bom que ele obedeceu Que bom que ele obedeceu E um pouco muito buco A arca parou sobre as montanhas de Ararat E depois de esperar mais 40 dias Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo Que ia e voltava Até que as águas secaram totalmente Depois soltou uma pomba Que não encontrou o lugar onde pousar Então ainda havia água sobre a terra, certo? Sim, é de certinho Noé esperou mais 7 dias E de novo soltou a pomba Que voltou à tardinha com uma folha de oliveira Uau! Um sinal de vida! É! Então soltou a pomba outra vez E ela não voltou mais Ah! Então aconteceu o que desta vez? Dessa vez, my friend! Você tá muito apressado A Ana vai contar o que aconteceu Tá, deixa eu terminar Noé removeu a cobertura da arca E viu que o solo estava quase seco E esperou mais um mês e 27 dias E então viu que a terra estava completamente seca Ah, que luta! Não sei se ia conseguir esperar tanto É, mas você tem que aprender, né, Tonico? Temos que aprender a esperar 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 Tudo na vida tem a hora certa Não adianta querer apressar Mesmo nas coisas simples de criança Temos que aprender a esperar 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 pela hora certa De brincar, de comer, de sair Para passear Esperar pela hora certa De acordar, ver TV, estudar E até namorar Esperar, esperar, esperar Esperar, esperar, esperar Esperar, esperar Temos que aprender a 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 esperar Tudo na vida tem a hora certa Não adianta querer apressar Esperar em Deus Em suas promessas Quem nele espera Não vai se frustrar Esperar, esperar, esperar Esperar, esperar Então, depois de tanta espera Deus falou para todos saírem na arca Até que enfim não aguentava mais, bobagem Ah, que alegria Noé devia estar feliz Ah mesmo, pessoal Deus teve misericórdia de Noé E da família dele E todos os animais Estavam felizes também Ah, eu posso até ver Os bezerrinhos Os cachorrinhos Correndo pelos campos Depois de tanto tempo Em um lugar tão apertado Sim, com certeza Eles correram muito Mas antes de qualquer coisa Noé fez um culto Para adorar e agradecer a Deus Por sua bondade e fidelidade Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Quem esteve comigo Na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis Ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou E sempre comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor, muito obrigado Eu te agradeço meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Pessoal, já está na hora da gente voltar para a biblioteca Mas já? Ah não, Ana Eu não quero voltar Lá estava chovendo muito Fica na boa, Ed Nunca mais Deus vai destruir o mundo com a água Peraí, Tuca Quem te garante isso? Deus, Tunico Foi Deus quem disse isso Quando viu a gratidão do coração de Noé Enquanto o adorava Ah, bom Se liga aí, macaquinho Deus abençoou a Noé e seus filhos E fez uma aliança com ele e com os animais De que não haveria mais dilúvio sobre a terra Aham E o sinal desta aliança é o arco-íris Que Deus chama de meu arco Então o arco-íris aparece para nos lembrar da bondade e da fidelidade de Deus Não é, Ana? Isso mesmo, Bia Vovô, 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 vovô Música Olhe para o céu num dia de chuva Quando o sol raiar você vai ver O arco-íris pintado nas nuvens Para nos lembrar do que Deus fez Celebramos Tua bondade, Senhor Celebramos Tua bondade, Senhor Que nos salvou Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Vamos nós Vamos nos alegrar na aliança com a esperifes Olhe para o céu num dia de chuva Quando o céu vai lá você vai ver O arco-íris pintado na nuvem Para lembrar do que Deus fez Celebramos Tua bondade, Senhor Celebramos Tua bondade, Senhor Que nos salvou Vamos comemorar Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Vamos nos alegrar Vamos nos alegrar Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Celebramos Tua bondade, Senhor O arco-íris no céu Celebramos Tua bondade, Senhor Lembrança do teu amor Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Vamos nos alegrar da aliança que o nosso Deus Vem 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 Estão namorando a bondade de Deus. Ai, é bom demais. Legal. Que bom que ele obedeceu. Que bom. Que bom. Que bom que ele obedeceu. Que bom, que bom mesmo. Que bom que ele obedeceu. Que bom, pessoal. Que bom que ele obedeceu. E você, amiguinho, você vai ser obediente a Deus? A Bíblia diz que Jesus vai voltar em uma época muito parecida com a que Noé viveu. O mundo mais uma vez será destruído. Mas Deus vai salvar aqueles que crerem e andarem com Ele. Assim como Noé. Que legal. Amar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem um salvador. Que legal. Amar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem um salvador. É, acima de tudo, com Noé eu aprendi que devo obedecer a Deus. Mesmo que seja difícil ou parecer impossível. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Eu vou obedecer. Eu também. Eu também. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Onde eu. Deus é fiel. Deus é fiel. Sim. Ele é fiel. E cumpre o que diz Tu cumpres todas as tuas promessas Tchau, menininho Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Quem esteve comigo Na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem A quem me abençoou Que esteve comigo Na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu te agradeço Meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus Meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Todo mundo era mal De todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe Só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o pão Nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão Só dava briga e confusão Todo mundo era mal De todos os meninos levados Ninguém respeitava a vovô e a vovó Só existiam filhos mal criados Ninguém falava a verdade Só havia enganação Tanta mentira e competição Botava amor no coração E Deus sempre esqueceu O homem se esqueceu Do Criador Do que era bom Deus se arrependeu De ter criado o mundo E resolveu Destruir tudo E larga-me, deixa em casa Todo mundo era mal E todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe Só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o pão Nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão Só dava briga e confusão Todo mundo era mal Tchau 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 Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus No seu coração ele tinha amor E perdão Não fazia mal nenhum animal Que legal era o seu Noé Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus Dentro do seu lar Um pai exemplar Para sem cão e já fé Sempre carinhoso Um bom esposo Um bom esposo legal Era o seu Noé Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus Ele andava com Deus Que legal Que legal Um homem muito especial Ele andava com Deus Que legal Andar com Deus Andar com Deus é mesmo muito bom Que legal Enquanto o mundo está perdido Enquanto o mundo está perdido Você tem um salvador Que legal Andar com Deus é mesmo bom demais Você se torna um bom amigo Até dos animais Que legal Deus mandou os animais De dois a dois De dois a dois Pelos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais E muitos outros animais Arca de Noé Tinha elefante? Tinha 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 Macaco Tinha 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 Ovelhinha Tinha E muito, muito, muito mais E muitos outros animais Arca de Noé Deus mandou os animais De dois a dois Pelos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Tinha 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 Vaca Tinha 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 E muito, muito, muito mais E muitos outros animais Arca de Noé Deus mandou os animais De dois a dois Pelos casais Para entrar na arca Para entrar na arca Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Tinha 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 galinha Tinha 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 passarinho Tinha 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 porco Tinha E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé Arca de Noé Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Arca de Noé E até a próxima Rosa Taiva Seja Tinha Tinha Olha Se inscreva no canal. 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 Tudo na vida tem a hora certa Não adianta querer apressar Mesmo nas coisas simples de criança Temos que aprender a esperar 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 Esperar pela hora certa de brincar, de comer, de sair para passear Esperar, esperar pela hora certa deovar, de sair para ir a найти, esperar, esperar Temos que aprender a 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 esperar Tudo na vida tem a hora certa Não adianta querer apressar Espera em Deus, em suas promessas Quem nele espera não vai se frustrar Esperar, 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 esperar Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou E sempre comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor Muito obrigado Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço Meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço Aos 182 anos, Lameca gerou um filho Deu-lhe o nome de Noé E disse Ele nos aliviará do nosso trabalho E do sofrimento de nossas mãos Causados pela terra Que o Senhor amaldiçoou O Senhor viu que a privacidade do homem Tinha aumentado na terra E toda inclinação dos pensamentos Do seu coração Era sempre e somente para o mal Então o Senhor arrependeu-se De ter feito o homem Sobre a terra E isso cortou-lhe o coração Disse o Senhor Farei desaparecer da face da terra O homem que criei Os homens E também os grandes animais E os pequenos E as asas do céu Arrependo-me de havê-los feito Ora, a terra estava corrompida Aos olhos de Deus E cheia de violência Ao ver como a terra se corrompera Pois toda a humanidade Havia corrompido sua conduta Havia corrompido sua conduta A Noé, porém O Senhor mostrou benevolência Essa é a história da família de Noé Noé era um homem justo Íntegro entre o povo de sua época Ele andava com Deus Ora, a terra estava corrompida Aos olhos de Deus E cheia de violência Ao ver como a terra se corrompera Pois toda a humanidade Havia corrompido sua conduta Você, porém Fará uma arca de madeira de cipreste Eis que vou trazer água sobre a terra O dilúvio Para destruir debaixo do céu Toda criatura que tem fôlego de vida Tudo o que há na terra perecerá Mas com você Estabelecerei a minha aliança E você entrará na arca Com seus filhos Sua mulher E as mulheres de seus filhos Faça entrar na arca Um casal de cada um dos seres vivos Macho e fêmea Para conservá-los vivos com você De cada espécie de ave De cada espécie de animal grande E de cada espécie de animal pequeno Que se movem rente ao chão Virá um casal a você Para que sejam conservados vivos E armazenem todo tipo de alimento Para que você e eles tenham matimento Noé fez tudo Exatamente como Deus lhe tinha ordenado E Noé fez tudo Como o Senhor lhe tinha ordenado Então o Senhor disse a Noé Entre na arca você e toda a sua família Porque você é o único justo Que encontrei nessa geração Daqui a sete dias Farei chover sobre a terra Quarenta dias e quarenta noites E farei desaparecer da face da terra Todos os seres vivos que fiz Vieram a Noé e entraram na arca Como Deus tinha ordenado a Noé E as águas prevaleceram sobre a terra Cento e cinquenta dias Então Deus lembrou-se de Noé E de todos os animais selvagens E rebonhos domésticos Que estavam com ele na arca E enviou o vento sobre a terra E as águas começaram a baixar As fontes das profundezas E as comportas dos céus se fecharam E a chuva parou As águas foram baixando Pouco a pouco sobre a terra Ao fim de cento e cinquenta dias As águas tinham diminuído E no décimo sétimo dia do sétimo mês A arca pousou nas montanhas de Alarate Passados quarenta dias Noé abriu a janela que fizeram na arca Esperando que a terra já tivesse aparecido Noé soltou um corvo Mas este ficou dando voltas Depois soltou uma pomba Para ver se as águas tinham diminuído Na superfície da terra Mas a pomba não encontrou lugar Onde pousar dos pés Porque as águas ainda cobriam Toda a superfície da terra E por isso voltou para a arca A Noé Ele estendeu a mão para fora Apanhou a pomba E a trouxe de volta para dentro da arca Noé esperou mais sete dias E soltou novamente a pomba Ao entardecer Quando a pomba voltou Trouxe seu bico uma folha nova de oliveira Noé então ficou sabendo Que as águas tinham diminuído Sobre a terra Esperou ainda outros sete dias E de novo soltou a pomba Mas dessa vez Ela não voltou No primeiro dia Primeiro mês Do ano 601 Da vida de Noé Secaram-se as águas na terra Noé então Removeu o teto da arca E viu que a superfície da terra Estava seca No vigésimo sétimo dia No segundo mês A terra estava completamente seca Saia da arca Você e sua mulher E seus filhos E as mulheres deles Faça que saiam também Todos os animais Que estão com vocês As aves Os grandes animais E os pequenos Que se movem Rente ao chão Faça-o sair Para que se espalhem pela terra Sejam férteis E se multipliquem Então Noé saiu da arca Com sua mulher E seus filhos E as mulheres deles E com todos os grandes animais E os pequenos Que se movem Rente ao chão E todas as aves Tudo o que se move Sobre a terra Saiu da arca Uma espécie Após outra Depois Noé construiu Um altar Dedicado ao Senhor E tomando alguns animais E aves puros Ofereceu-os com o holocausto Reimando-os sobre o altar O Senhor sentiu O aroma agradável Disse a si mesmo Nunca mais Amaldiçoarei a terra Por causa do homem Pois seu coração É inteiramente Inclinado para o mal Desde a infância E nunca mais Destruirei todos os seres vivos Como fiz desta vez Enquanto dura a terra Plantio e colheita Frio e calor Verão e inverno Dia e noite Jamais cessarão Deus abençoou Noé E seus filhos Dizendo-lhes Sejam férteis Multipliquem-se E encham a terra Todos os animais da terra Temerão de medo Diante de vocês Os animais selvagens As asas do céu As criaturas que se movem Gente ao chão E os peixes do mar Eles estão entregues Em suas mãos Tudo o que vive E se move Servirá de alimento Para vocês Assim como Os três vegetais Agora eles dão Todas as coisas Mas não comam Carne com sangue Que é vida A todo aquele Que derramar sangue Tanto o homem Como o animal Perdirei contas A cada um Perdirei contas Da vida De seu próximo Quem derramar Sangue do homem Pelo homem O seu sangue Será derramado Porque a imagem De Deus Foi o homem Criado Mas vocês Sejam férteis Multipliquem-se Espalhem-se Pela terra E proliferem Nela Então Disse Deus A Noé E a seus filhos Que estavam com ele Vou estabelecer A minha aliança Com vocês E com os seus Futuros descendentes E com todo O ser vivo Que está com vocês As aves Os rebanhos Domésticos E os animais Selvagens Todos os Que saíram Da arca Com vocês Todos os seres Vivos da terra Estabeleço Uma aliança Com vocês Nunca mais Será ceifada Nenhuma forma De vida Pelas águas De um dilúvio Nunca mais Haverá dilúvio Para destruir A terra E Deus Prosseguiu Este é o sinal Da aliança Que estou fazendo Entre mim E vocês E com todos Os seres vivos Que estão Com vocês Para todas As gerações Futuras O meu arco Que coloquei Nas nuvens Será O sinal Da minha aliança Com a terra Quando eu trouxer nuvens Sobre a terra E nelas Apareceu O arco-íris Então me lembrarei Da minha aliança Com vocês E com os seres Vivos de todas As espécies Nunca mais As águas Se tornarão Dilúvio Para destruir Toda forma De vida Toda vez Que o arco-íris Estiver nas nuvens Olharei Para ele E me lembrarei Da minha aliança Eterna Entre Deus E todos Os seres vivos De todas As espécies Que vivem Na terra Concluindo Disse Deus A Noé Este é o sinal Da aliança Que estabeleci Entre mim E toda forma De vida Que há Sobre a terra De vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse projeto da Arca de Noé é muito especial para mim. Ele começou a surgir no meu coração quando eu ainda estava grávida do meu primeiro filho, Isaac, que após três anos de tentativas, o Senhor nos abençoou e eu engravidei. E quando Isaac ainda estava no meu ventre, a gente já começou a orar sobre esse projeto e sobre qual seria o tema. E graças a Deus, o tema Arca de Noé veio junto com o bebê. O sonho de ter um filho sempre esteve no meu coração e eu sempre dizia que eu teria um menino que se chamaria Isaac e que eu faria a decoração do quartinho dele da Arca de Noé. Então o tema foi facilmente escolhido. Eu falei, eu vou fazer sobre a Arca de Noé, inspirada por essa bênção que é a vida do meu filho. Logo que ele nasceu, eu entrei naquele período de resguardo e foi aqui, nessa poltrona, nessa cadeira aqui, nessa poltrona de amamentação, que a maioria das músicas nasceram. Eu ficava amamentando o meu filho e você que é mãe, você que é pai, sabe que a rotina de amamentação é assim, muito intensa. Então eu passava a maior parte do dia aqui no quarto dele, cuidando dele e namorando ele, namorando os brinquedos, todos esses enfeites sobre a Arca de Noé. E foi assim que a inspiração para cada canção foi chegando. Foi aqui também na nossa casa que a gente fez as reuniões sobre os diálogos, sobre como seria feita a produção desse DVD. Então o Isaac e esse ambiente, esse quarto aqui tão lindo que o Senhor nos deu para receber o nosso filho, faz parte dessa história, faz parte da produção da Arca de Noé. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu construo as músicas, como eu componho. Vocês já sabem que foi durante o resguardo em que eu estava cuidando do meu pequenino Isaac que essas canções nasceram, os diálogos, as ideias para esse projeto. Mas foi nesse caderninho aqui que eu comprei, inclusive, numa viagem missionária. Eu estava viajando com o Diante do Trono para o outro lado do mundo, lá para o Japão, e nós paramos no aeroporto e eu achei esse caderninho, achei tão lindo. Falei, vou usar esse caderninho para as minhas composições, algo muito especial para mim. E foi aqui, então, que eu comecei a fazer as anotações sobre o texto bíblico e cada parte, cada sessão da história da Arca de Noé que se tornaria uma canção. E aqui eu fui anotando, anotando, colocando também as ideias sobre os diálogos. Aqui está escrito, por exemplo, o momento em que eu tive a ideia da Tuga, a nossa tartaruga, que a gente já tinha pensado em ser um novo personagem e a gente estava só aguardando o projeto certo para ela aparecer, foi aqui que eu pensei que a Tuga encaixaria bem, porque a Arca de Noé fala de bichos, fala de animais, é assim, tão divertido imaginar todos aqueles bichos indo pela ordem de Deus para se encontrar com a Noé e a Arca. E a tartaruga, então, coube muito bem nessa história. E aqui eu pensei na Tuga sendo essa personagem que introduziria a história da Arca para os outros bonecos, para os outros brinquedos, falando de o seu ancestral, falando do seu... Que para mim é um dos momentos mais divertidos da nossa historinha. E aqui, então, eu fui rabiscando e construindo, e rabiscando e cortando, não, isso não, isso sim, tendo muitas ideias que depois foram, é claro, passadas a limpo e enviadas para toda a nossa equipe. O João e a Helena que fizeram os diálogos, refinaram os diálogos, e todo mundo que nos ajudou para construir esse projeto, um projeto muito divertido, muito legal. E esse gravadorzinho aqui esteve também comigo todo o tempo. Eu estava, às vezes, almoçando, às vezes, amamentando meu filho, às vezes, tomando banho, vivendo meu dia normalmente, e vinha uma ideia, o gravadorzinho estava bem na mão para poder gravar, não me esquecer, e depois construir toda aquela história maravilhosa, cantada, que é o nosso CD Arca de Noé. Assim que este tema, Arca de Noé, foi escolhido para ser o nosso novo projeto Crianças diante do Trono, foi o momento de ler a Palavra de Deus, de buscar na Bíblia aquilo que nós deveríamos transformar em canção, aquilo que nós deveríamos colocar nos nossos diálogos, porque esta história não foi criada por nós, ela é uma história que está literalmente narrada, descrita aqui nas Escrituras. E não apenas ali em Gênesis, nos capítulos 5 até o capítulo 9, aonde Noé, a história dele desde o seu nascimento, está escrita a história do dilúvio, mas também em outros textos da Palavra de Deus, nós encontramos algo sobre Noé e sobre o que ele significa para todos nós. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho disso com você. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Jesus está falando sobre a sua vinda, a sua segunda vinda. Jesus disse que ele voltará, ele voltará para nos buscar, para buscar aqueles que serão salvos por ele. E ele disse que naqueles dias em que ele voltará, o mundo vai estar vivendo um momento muito semelhante ao que Noé viveu. Diz o verso 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Ou seja, as pessoas vão estar vivendo as suas vidas normalmente, vão estar trabalhando, vão estar comendo, bebendo, se casando, e elas não vão perceber o que vai estar acontecendo. Jesus continua aqui dizendo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo trabalhando, uma será tirada e a outra deixada. Assim também foi com Noé, as pessoas estavam vivendo a sua vida normalmente e não estavam nem aí, para aquele grande sinal que Deus estava colocando diante delas, sobre o que viria, que era a construção da arca. E nós acreditamos que Noé pregava a justiça, Noé falava aquilo que Deus havia anunciado a ele, sobre o seu juízo, sobre o pecado que iria destruir tudo, e sobre a salvação que Deus havia providenciado. Nós encontramos isso aqui em outro texto das Escrituras. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5 diz, Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Noé era um pregador da justiça. Ali em Gênesis nós lemos também que ele era um homem íntegro, justo no meio da sua geração. Noé andava com Deus, ele pregava com a sua maneira de viver e também com as suas palavras. E ele, com o seu testemunho, ele trouxe para todos uma oportunidade de se arrependerem, porque esse era o verdadeiro desejo de Deus, que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para ele, e experimentassem a sua salvação, como continua sendo o desejo de Deus ainda hoje. É o que nós encontramos em um outro texto da Bíblia. Em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 3, nós lemos, Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Pois é, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos sejam salvos. Assim como Noé e a sua família foram salvos do dilúvio, através da fé, através da arca que Ele construiu de madeira. Nós podemos fazer uma comparação com a cruz. A cruz era de madeira. Ali é onde Jesus levou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições, tudo aquilo que nos separava de Deus, toda a nossa injustiça. Ele carregou sobre si, ali na cruz, para que pudéssemos ser salvos. Se nós crermos na promessa de Deus, na sua graça e formos obedientes, assim como Noé, nós seremos salvos juntamente com toda a nossa casa, porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Noé foi esse exemplo de fé. Nós encontramos mais um texto, o último que eu quero compartilhar com você, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, 1 diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. E o verso 6 diz, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que possamos crer, mesmo que o mundo ao nosso redor não acredite, mesmo que muitos possam pensar, Jesus vai voltar? Isso, ó, isso não vai acontecer, isso é loucura. Nós podemos crer e esperar, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Em breve ele virá. E cabe a mim e a você, sermos como Noé, fazermos parte desta geração de Noé, que creu. E isso foi como justiça para ele. Foi a salvação dele e da sua casa. Este ano, um diferencial também que nós tivemos neste projeto, foi um teste de seleção que fizemos para escolhermos as crianças que estariam cantando para a gravação do CD. Nós não tivemos crianças no DVD, mas elas cantam e participam, sendo solistas, fazendo um coro muito bonito em todas as canções praticamente. E foi muito difícil para mim tomar essa decisão, porque eu não queria decepcionar nenhuma criança que não passasse nesse teste, mas eu conversei com todas elas, muito, falei várias vezes, olha, a gente só pode ficar triste um pouquinho. Quem não passar nesse teste, só pode ficar triste um pouquinho. Depois tem que ir embora a tristeza. Porque, na verdade, Deus colocou no meu coração o desejo de conhecer outras crianças que de outra forma eu não conheceria. crianças que têm esse dom, que são capacitadas por Deus, que têm vozes excelentes, mas que não eram do meu convívio, não eram crianças que eu conheceria se não fosse através de um teste realmente para que eu pudesse ouvir as suas vozes. E foi muito interessante, nós fizemos um teste bem elaborado com três pessoas para votarem nas vozes das crianças. nós ouvimos 197 crianças que se inscreveram, alunas do Colégio Cristão de Belo Horizonte, que é um dos ministérios da nossa igreja, a igreja aqui em Lagoinha. Nós tivemos que limitar ao universo do colégio, senão seria um número infinito, eu acredito, de crianças que sempre querem participar. E, para a glória do Senhor, eu posso dizer que nós tivemos muitas e muitas crianças capacitadíssimas, crianças com vozes maravilhosas, que eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai ter mais oportunidade de trabalhar com elas, mas nós tivemos que selecionar apenas 24 crianças. E elas foram escolhidas não apenas pelas suas vozes, nós também conversamos com os professores do colégio, a coordenadora do colégio, para saber sobre o seu testemunho, como elas são, que crianças eram essas, porque, afinal de contas, é uma grande honra e um privilégio poder fazer parte deste projeto que é o Crianças Diante do Trono. Foi um tempo muito divertido, os ensaios, a gravação no estúdio, e perceber que Deus realmente escolheu cada uma delas. Uma das crianças, a Amanda Hoffman, ela havia sido trocada na hora da seleção com o número de uma outra criança, de uma outra menina. Mas foi tão interessante o cuidado do Senhor, Deus realmente queria que fosse ela. Quando nós fomos finalizar realmente e chamar as crianças selecionadas, nós percebemos o erro, o erro foi consertado, e nós vimos, Deus realmente chamou cada uma dessas 24 crianças. Uma outra experiência que me marcou muito foi da Mary Ann, a pequena Mary Ann, sempre muito doce, muito meiga, mas também muito tímida. Ela me escreveu uma cartinha dizendo, Ana, eu só quero te agradecer pela oportunidade de tentar. Quando eu li aquela cartinha, eu não sabia que criança era. e aquilo tocou o meu coração e eu falei, ô Senhor, essa menina podia passar, podia passar no teste. E qual não foi a minha surpresa? Quando nós fomos finalizar a seleção, estava ali o nome da Mary Ann, aquela menina que o coração dela era agradecido simplesmente por poder tentar. Não sei se vamos fazer mais testes de seleção, nós temos agora um grupo novo, um grupo maravilhoso de crianças muito capacitadas por Deus. e você pode conferir como elas cantaram bem neste projeto A Arca de Noé. 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 A Arca de Noé.